Take your mark. Take your mark. Take your mark. E o que é a Ser Total? Como é que você chegou nessa área de liderança e de gestão de pessoas? Tá. Bom, a Ser Total é uma empresa que já existia quando eu entrei. É uma empresa fundada pela minha mãe, pela minha ex-esposa, ambas psicólogas. E, na época, elas decidiram trabalhar com a experiência delas, pela experiência delas, com empresas que queriam melhorar o clima, dar mais qualidade de vida para os seus colaboradores. Naquela época, isso vinha crescendo, esse movimento. E também com eventos traumáticos. Então, algumas empresas, por exemplo, sofrem assaltos ou tem algum caso com agressões e as pessoas ficam traumatizadas, não conseguem voltar a trabalhar. Então, elas queriam trabalhar com isso e criaram a Ser Total. Quando... Isso foi em 99. Em 2005 para 2006, eu decidi trabalhar, ter o meu próprio negócio. Eu era consultor de uma outra empresa. Nessa área que eu atuo hoje, gestão de pessoas, liderança, melhoria de performance, vendas, etc. E aí, a Ser Total já existia, já estava pronta, tinha todo o logo, tinha a comunicação visual e elas não estavam operando a empresa. Um supernome, né? Não é. A Ser Total é um nome sonoro e tal. Um logo bem legal foi o meu sogro, o pai da minha esposa que fez, ele era publicitário e já é falecido, o Mário Trench. E ele que fez o logo e tal da Ser Total. Então, estava tudo pronto. Eu falei, ah, eu vou... Vocês não querem me ceder a empresa? E aí, eu entrei como sócio. E de lá para cá, então, a Ser Total é a minha empresa. A empresa que eu... Muito legal, né? Desde o nosso relacionamento e mesmo pegando o nome de ser, né? Ser Total, né? Nós somos seres humanos e não fazeres humanos, apesar que a gente faz coisa para caramba, né? Mas quando a gente já teve vários papos em conjunto, tanto naquela época que a gente trabalhou muito próximo dentro do nosso setor, da área de atuação que eu tenho, né? Então, sou gestor de academias, tenho a metodologia que é o meu negócio principal, onde eu atuo na gestão e também trabalho com alta performance. Então, independentemente daquela época e das coisas que a gente fez e voltando hoje para um reencontro como esse, eu queria saber de você se o ser humano mudou de 2005, 2010 para 2020, 2022, né? Porque no final das contas, a gente lida com pessoas que têm duas pernas, dois braços, uma cabeça, está lá, trabalha, tem uns desafios. Como é que é isso, né? Mudou o ser humano nesses últimos 10, 15, 20 anos? Eu estava numa palestra semana passada e eu mencionei que uma das discussões filosóficas mais famosas da história é a discussão entre o Parmênides e o... como é que era o nome dele? Um outro filósofo, Heráclito e Parmênides, a discussão filosófica é uma das mais famosas da história. Eles defendiam coisas opostas. Um defendia que não existia, vamos dizer assim, nada que se pudesse chamar de real, né? Tudo era um fluxo, né? E o Heráclito, o Parmênides, ele defendia o oposto, né? Que é que não, que as coisas eram fixas, ou seja, você... senão não dava para definir um átomo, por exemplo, né? Ou seja, ele definia que o ser era uma coisa sempre igual e que não existia essa coisa de mudança, sim. Daí vem o atomismo, né? Na verdade, ele foi a parte vencedora na época. Era mais fácil de explicar, né? É mais fácil, porque você tem o físico, é fácil, então só existe, né? Mas o Heráclito dizia, olha, a gente nunca passa num rio que é igual. Sempre que você entra num rio, ele está diferente. Ele era tão defensor dessa ideia, que a vida é um fluxo, né? E só no começo do século XX, com as descobertas da física, é que ele começou a ser um pouco... Ele foi recuperado, né? Porque, no fundo, a física provou que, no fundo, mesmo a massa, a matéria, ela não é fixa, né? Ela é mutável, né? Ela é um fluxo estatístico. Bom, mas tudo isso para dizer que, para mim, que trabalho com gente há tantos anos, assim, gente, é gente, ela tem comportamentos, tem reações, são típicas de seres humanos, porque nós herdamos isso, ou seja, são heranças instintivas da nossa espécie. E elas são muito fortes, a neurociência cada vez mais prova isso, né? Isso determina a maneira como a gente reage, mesmo que a gente imagine que a nossa razão esteja no controle, ela não está, na verdade, na maior parte das vezes. É a emoção, o sentimento que impera no momento de decisão. É muito forte, porque o instinto, os nossos instintos, é o que nos permitiu chegar aqui. Então, se a gente está aqui sentado, conversando, a gente desenvolveu tudo isso, a gente tem que agradecer a esses instintos. E esses instintos são muito estáveis, eles são muito sólidos, eles têm um mandato. Então, assim, pessoas têm comportamentos, atitudes e reações que são muito previsíveis. Tem até um autor chamado Dan Ariely, que eu gosto muito, um israelense, ele tem um livro chamado Previsivelmente Irracional, que ele escreveu falando das pesquisas dele em neurociência, dizendo isso, o ser humano, ele parece imprevisível, mas parece irracional. Ele é irracional, mas é previsível que isso aconteça, porque a irracionalidade nossa tem a ver com os nossos instintos. A gente age não de maneira, pensando racionalmente ou avaliando racionalmente as chances. A gente age de maneira espontânea, porque os instintos mandam. Mas a gente sabe que isso vai acontecer, ou seja, é previsível que isso aconteça. Dentro disso, dessa previsibilidade, é engraçado quando você traz a neurociência, você trouxe aqui o DISC que você fez, que tem um pouco de preferência das pessoas. Nós somos diferentes, as pessoas ali. E quando a gente fala de gestão de pessoas, se você não tiver uma noção de como a outra pessoa se porta, ou como ela é, quais são as suas preferências, isso acaba te dando uma desvantagem contra o líder. Porque imagina o seguinte, eu vou lidar com uma pessoa, vou conversar com ela, e de repente eu converso com ela como eu gostaria que alguém tratasse comigo. Se ela é mais diretiva, se ela não é, se ela gosta de um abraço, de um aperto de mão, se ela é mais emotiva ou não, isso causa talvez um descompasso. Então, no momento que você precisa ser um pouco mais brando e assertivo, você quer usar uma outra estratégia. E isso pode dar um, sei lá, pegar assim, dar um tilt na pessoa. Como é que é isso? Porque muitos dos desafios do líder é o seguinte, como é que eu trato com essa pessoa que eu não consigo tratar, lidar no tratamento? Como é que é isso? Então, eu estava falando disso em uma mentoria hoje, para um mentorado meu. Ele é um gestor de um grupo, de uma empresa, tem várias unidades de negócio, várias fábricas, e ele está, então, lidando com pessoas muito diferentes, inclusive com os sócios da empresa, com pessoas que são as pessoas que o contrataram. E eu estava comentando isso com ele, que uma das primeiras coisas que um líder como ele tem que aprender a fazer é lidar com a diversidade e com as formas diferentes das pessoas serem. Porque antes de a gente tentar acertar, a gente tem que tentar não atrapalhar. Ou seja, você... Isso é uma boa dica, né? É, você não atrapalha. Ou seja, se você não sabe o que fazer, pelo menos não faça nada que possa atrapalhar. E... É aquele negócio, líder lidera, né? Líder ajuda, líder contribui, líder faz acontecer. É, e às vezes com aquela coisa do, ah, eu quero ser autêntico, eu quero ser quem eu sou, etc. Que é muito comum, a gente ouve muito isso, né? A coisa da autenticidade, inclusive é um tema dentro do estudo da liderança. As pessoas, às vezes, acham que ser autêntico é você falar tudo o que você pensa, ser sempre igual, e não é bem assim. Aquela história do trate os outros como você gostaria de ser tratado, Está errado, né? Trate os... Se você quer ser um líder, trate os outros como essas pessoas querem ser tratadas. E a flexibilidade é muito difícil para nós. Porque a gente tem... O nosso comportamento é muito resiliente. Vamos falar de resiliência e vamos falar dessa frase, que eu acho que é uma coisa interessante. Tratar os outros como a gente gostaria de ser tratado, a interpretação que eu tenho dessa frase, que eu já tive discussões sobre isso, é no seguinte, a gente vai na preferência e não no valor. E o que significa isso? Eu não conheço ninguém que gostaria de ser tratado com falta de respeito. Eu não conheço ninguém que não gostaria de ser tratado com ética moral, com honestidade. Não conheço ninguém que não gostaria de ser tratado ou tivesse um relacionamento de comprometimento. Sim. Aí você está falando dos valores e talvez o ajuste que eu... A visão que eu teria dessa regra de ouro é o seguinte, cara. Eu gostaria de ser... Me trate como eu gostaria de ser tratado, dentro dos valores virtuosos do ser humano. Qual é o problema aí? É que a gente não pergunta para o outro o que eles acham disso. Antes de você adequar o seu comportamento. Mas você não erra se você tratar os outros com respeito, que é como você gostaria de ser tratado. Isso. Então essa regra do entenda antes de querer ser entendido, ela é fundamental. Então por isso que o escutar... Que aí na forma daí, né? Que aí você está avançando na forma de tratar. Por isso que o escutar ativamente está dentro das habilidades mais importantes para um líder. Na hora que um líder aprende o que é escutar ativamente, que é você não só ficar calado escutando, mas interagir e compreender o que o outro está dizendo, você faz duas coisas boas. A primeira é, de fato, colher dados. Então eu entendo o que você entende por respeito. Isso pode variar muito de cultura para cultura. Você morou nos Estados Unidos, eu conheço vários países, já estive na Ásia, já estive na Europa, já estive na África, já estive em vários lugares. Então assim, você sabe que isso varia depende da cultura. Respeito. O que é respeito? No Japão é uma coisa, nos Estados Unidos é outra. Entenda o que acontece lá, né? Senão você chega e vai ser desrespeitoso achando que vai estar respeito. Exatamente. Então assim, a gente precisa primeiro entender isso. Então quando a gente ouve ativamente, a gente dá primeiro a chance de entender melhor o outro. E aí você pode adequar teu comportamento para cumprir a regra de ouro. Trate os outros como eles gostariam de ser tratados. Segunda coisa boa do ouvir ativamente é que você emite um sinal para o outro de que você o respeita. E as pessoas não entendem muito isso. Às vezes eu falo e eu tenho a impressão que as pessoas não escutam isso. Eu digo, olha, para que serve ouvir ativamente? Para entender o que a outra pessoa quer. A resposta é automática. Só que não é nem a coisa mais importante. A coisa mais importante é que quando a gente ouve ativamente, a outra pessoa sente que você se importa. Porque você está doando o seu tempo, você está deixando de falar, que é uma coisa na nossa cultura muito importante, é uma cultura personalista, onde as pessoas querem falar as suas opiniões. Você está deixando de falar, demonstrando que você está fazendo perguntas para entender melhor. A pessoa se sente importante. Então, essa sensação, ela vem na frente de um monte de outras coisas. Você pode errar em um monte de outras coisas, mas se você fez isso antes, você criou um sinal de respeito, nós somos animaizinhos bem treinados, nós somos instintivos animais bem treinados. Com certeza. Nós estamos fingindo só que a gente é evoluído. A gente sabe a nossa essência qual é. O animalzinho bem treinado, ele é sensibilizado por isso. Ele sente que ele teve espaço. E isso tem uma importância imensa nos relacionamentos. Então, vai voltando. A questão do... Você começou falando do DISC, das personalidades. O que eu estava comentando com esse mentorado é, quando a gente aprende a ler as pessoas, entender as pessoas, não é para manipular as pessoas. É para você criar um espaço onde essas pessoas se sintam melhor. Porque tem muito disso, né? Ah, mas eu não vou ser autêntico, então eu vou estar manipulando as pessoas. Não, não. Você vai estar criando um ambiente agradável. Quer ver uma coisa? Pega uma pessoa que é muito calada, que é concentrada, que é detalhista. A gente chama isso no DISC de cautela, de cauteloso. É um perfil comportamental. É um dos repertórios comportamentais do DISC. Uma pessoa, sim, odeia barulho. Ela odeia ser surpreendida. Ela odeia que você exija dela que ela se posicione sem que ela tenha se preparado. Então, você pode achar que é respeitoso dar o espaço para ela falar. E você forçar ela a falar em uma reunião. Para você, isso é respeito. Você está respeitando ela. Você está valorizando ela. Para ela, você está colocando ela no inferno. Contra a parede. Contra a parede. E aquela experiência é o oposto do que ela imagina ser respeitoso. Uma pergunta para esse tipo de pessoa que tem essa característica. Como é que você extrai o melhor dela? Ué, fazendo aquilo que... Ou criando um espaço... Você precisa da contribuição, por exemplo. Você precisa... Sim. Aí você cria o ambiente para que isso floresça. Isso. Você vai criar um ambiente onde a contribuição dela possa acontecer da maneira como ela prefere. Por exemplo, estou falando do cautela. O cautela, ele quer pensar. Então, quando você vai fazer uma reunião com o cautela, o que se espera é que você prepare essa pessoa antes. Os outros perfis não têm... Já vai chegar e vão falar, vão falar, vão abraçar, vão não sei o quê. Nem gostam de se preparar tanto. Mas o cautela, se você... Deveriam, né? Talvez... Se você manda para ele alguma coisa... Olha, estou te mandando isso aqui com antecedência porque eu queria ouvir a sua opinião. Ele adora. Ele adora que você demonstre respeito pelo conhecimento, pela competência. Dele ou dela. Estou te mandando isso para você dar uma olhada. Queria a sua opinião antes. Também estou fazendo isso porque eu acho que você gosta de se preparar. Eu sei que é importante. E também porque eu sei da tua capacidade de enxergar possíveis falhas. Queria muito que você me ajudasse a melhorar esse projeto, discurso, qualquer coisa que você esteja fazendo. Cara, você deu tudo o que essa pessoa espera. Você deu previsibilidade, você deu para ela respeito, reconhecimento e tal. Simplesmente mandando um e-mail para ela ou fazendo uma ligação, dando um documento, entrando na sala dela e entregando. E dizem que até falando pessoalmente hoje em dia está rolando, né? Como assim? Tanto home office, tanto distância. Às vezes até podcast gravado olho no olho presencialmente está rolando. Olha que legal. O pessoal fala muito a pandemia. Que muda um pouco disso, né? É. O online mudou a maneira como a gente se relaciona. Mas as regras básicas de relacionamento são as mesmas. Exatamente. A gente perde, por exemplo, essa coisa do olho do olho, né? Estamos aqui olhando, estamos aqui perto e tal. Então, a linguagem corporal, ela fica muito prejudicada. E como nós somos instintivos e animais bem treinados, o animal que tem dentro da gente quer ler sinais corporais. Porque essa é a linguagem instintiva. É assim que funciona há milhões de anos. Você não precisa pensar para ler isso, né? Vai. Então, quando você priva o ser humano disso ou qualquer animal disso, ele fica inseguro. Qualquer animal seria assim, né? Porque ele não sabe o que está acontecendo. Falta de previsibilidade. Falta de previsibilidade. Nós somos muito visuais, né? Os humanos. Então, outros animais têm outros sentidos mais aguçados. Então, se você priva isso, é ruim. Mas, voltando no tema, mesmo no online, essas regras não são tão diferentes. Elas são... Existem regras universais. Então, respeitar a maneira como as pessoas gostam de trabalhar, qual é o ambiente mais interessante para elas. Olha que curioso. Eu ouvi várias pessoas, talvez você tenha ouvido, na pandemia, dizer que os filhos, filhos que eram muito calados, retraídos, na sala de aula, não participavam, ficavam, sabe, assim, um pouco intimidados. Na pandemia, desabrocharam. E aí, os professores vinham dizer, mas, escuta, o que está acontecendo com essa criança, né? O que houve com ela? Você deu alguma coisa para ela? Por quê? Porque ela está participando das aulas, ela fala, ela dá opinião. Coisa que no mundo, no Facebook, no Facebook, no... Face to face. Face to face, né? No presencial. No mundo real. Para alguns, no mundo real. No presencial, não acontece, não acontecia. Por quê? Elas estão protegidas por um vidro. Por uma tela. Então, olha que coisa interessante. A gente começa a entender fenômenos comportamentais, a partir da pandemia, que antes a gente não percebia. E essas pessoas, elas eram estigmatizadas, crianças, porque são tímidas, durante anos. E simplesmente por quê? Porque elas não estavam... Aquele ambiente... A estratégia não era adequada. O ambiente não é adequado. A gente tem, talvez, o erro de tratar da mesma forma todo mundo, né? E esse ambiente seguro que você trouxe, eu achei fantástico essa colocação, porque isso independe do mercado, né? Você está falando... Você não falou se é na indústria, se é no serviço, se é dentro de uma academia, você não falou disso. Não importa. Você falou que, assim, cria ambiente seguro para as pessoas... Isso. Aí eu estou colocando um chapéuzinho de líder, né? Isso. Ou mesmo de pares, né? Porque se você tem a noção que o ambiente seguro, ele é bom para o time, e você como pessoa que está no seu trabalho, que está fazendo o seu negócio rodar, né? Você consegue construir isso com quem está do seu lado, com quem está em uma reunião, e você se prepara para isso? Cara, quem está do seu lado vai ver você como um líder. Fala, cara, esse cara é bacana. Eu gosto de estar com ele, porque ele me respeita, porque ele entende como eu sou, porque ele me escuta, ele me prepara. Exatamente. Então, independentemente da indústria, né? Porque, às vezes, eu falo assim, pô, peraí, Jéia, você está falando isso aí, pô, mas nas academias é diferente, cara. Não, é igual. Então, me explica. Aliás, nas academias, no negócio de vocês, principal, as academias e tal, no ramo que nós estamos tratando aqui, eu acho que ainda é mais importante, porque o número de pessoas com que você interage todo dia é muito maior. É enorme. Você tem um contato com gente muito maior. Em alguns segmentos, em alguns universos... O cliente está lá do teu lado, né? Porque o cliente, você está no escritório, ele está lá no teu. Tempo real. Você está entregando. Exatamente. Você está produzindo e entregando em tempo real. Então, isso é uma experiência que, em outros segmentos, não é tão clara. No varejo, né? Por exemplo, a academia faz parte de um ramo, né? Do varejo, do atendimento com porta aberta, que a gente chama. Isso é imediato, cara. Nem o varejo online, eu acho que é tão claro assim. Porque a pessoa está ali na tua frente, fisicamente, né? Então, ter as pessoas bem, fazer as pessoas se sentirem bem, traz um benefício direto para o negócio. Porque pessoas que se sentem bem, produzem mais, atendem melhor o cliente, geram menos erro, né? Provocam menos erro. Estão mais prontas para lidar com imprevistos. O que mais tem no dia a dia, né? É imprevisto. Então, tudo isso melhora. Por quê? Porque você respeitou, criou um ambiente apropriado para as pessoas. Só para fazer uma parte aqui, que eu acho que é importante até como serviço público, né? Os autistas foram tratados como pessoas incapazes durante muitos anos. Hoje, não se fala mais em autista, se fala em espectro autista. Então, existem vários níveis, graduações de autismo. E a ciência tem ajudado a fazer esse diagnóstico muito facilmente. E muita gente se descobriu autista. E aí elas entenderam por que elas não gostam de barulho, por exemplo. Por que elas não gostam de trabalhar com um monte de gente em volta. E são pessoas... Altamente produtivas. Inteligentíssimas. Altamente produtivas. Focadas com uma capacidade de processamento de informação ou de análise fora do normal. São pessoas valiosíssimas. Só que elas precisam de um ambiente especial para trabalhar. Elas não podem trabalhar como as outras pessoas. Eu te pergunto, qual a diferença disso para, sei lá, um PCD? Uma pessoa que precisa, por exemplo, de uma tela com aumento de imagem. Ou uma pessoa com cadeira de roda que precisa de acessibilidade. Não tem diferença nenhuma. Aliás, eu... É uma particularidade que precisa ser atendida. Se eu não tiver com meus óculos e com a minha lente, eu sou cego. Eu não enxergo. Eu tenho uma miopia alta. Ou um ou outro, né? Ou dois. Esse óculos, ele é funcional, que eles chamam, né? É, porque... É o meu aqui também. Ele permite ver de perto e ver de longe. Com a lente, eu só vejo de longe. De perto, eu tenho dificuldade. Então, assim, todos nós temos algum tipo de restrição, de mania para trabalhar. É só respeitar isso. E tem líder que não entende isso, que quer que as pessoas sejam robôs formatadas ao gosto e às preferências dela ou dele. E você acha que isso é uma coisa que vem da era industrial, AGEA? Porque a gente foi condicionado na era industrial à repetição, né? Eu vendo uma atividade, que é o esporte, né? Atividade física, onde a repetição, ela não é uma coisa ruim. Então, você tem lá o foco, repetição e a correção, né? Que são coisas muito práticas no esporte. Onde você estica lá a sua abraçada, você finaliza, você faz a coisa acontecer através da repetição. E quando a gente vem da repetição e a gente vê da forma como a gente conduzia os nossos negócios há 40, 50 anos atrás e as coisas mudam, obviamente, e hoje, você acha que tem um risquício dessa normatização de tudo tem que ser igual e as regras são iguais para todo mundo e hoje a gente não consegue ter essa flexibilidade? Isso está um pouco enrustido ainda? Eu acho que, assim, vamos tomar o Fordismo ou o Taylorismo como a origem do nosso pensamento administrativo que nos influencia até hoje, né? A gente sabe que mesmo nos ambientes administrativos, trabalhos administrativos, serviços, etc., a ideia do Taylorismo, da divisão do trabalho em pequenas partes e tal, ainda está muito presente, apesar de a gente lutar há mais de 100 anos contra isso, né? Mas, assim, o Taylor, quando fez a teoria dele, quando ele estudou, quando ele criou o método dele, ele estava visando o bem-estar das pessoas. Se você lê o livro, não sei se já teve essa curiosidade, se você lê algumas partes da... Não, já tive curiosidade, mas já está anotado. Pode colocar, pode dar uma olhada. Ele, na verdade, queria que as pessoas fossem tratadas como gente. Ou seja, ele não queria sobrecarregar ninguém. Ele queria que as pessoas tivessem um trabalho organizado e tal. A cabeça dele era organizada, ele era engenheiro. Naquela época, ele se chamava de engenheiro, era um técnico, né? Então, ele queria que as coisas estivessem organizadas. Ele não queria, vamos dizer assim, sobrecarregar as pessoas ou explorar as pessoas. Não era a ideia dele. Mas, trazendo para o nosso mundo, eu acho que a ideia da... Como é que eu posso? Padronização. Padronização. Ela tem a ver com a nossa própria fisiologia. O corpo humano não gosta de variação. De variação padrão. Você gosta... Você é um cara que lidou muito com o corpo, você entende o que eu estou falando. O corpo humano gosta de estabilidade. Se você agachar de cócoras e ficar 10 minutos de cócoras, a hora que você levanta, você vai ter vertigem, você vai sentir alguma coisa. Você olha para a luz, fica olhando para a luz há algum tempo, a hora que você fecha os olhos, tem um resíduo negativo daquela luz nos teus olhos. Não sei como é que chama, nos células que captam a luz nos teus olhos. Então, assim, isso é uma reação corporal. O corpo não gosta de instabilidade. A fisiologia. Então, aquela história, as pessoas resistem. Ah, as pessoas tendem a resistir. Cara, isso é fisiológico. Vem da nossa fisiologia. Por isso que... É lutar contra o que a gente é, né? Exatamente. A tendência da gente imaginar... Mas na hora que sai um celular novo, todo mundo muda rapidinho, né? Eles gostam. Pois é, porque tem a ver com uma outra história que também é instintiva. Que é dopamina. Que é status, né? E dopamina também, né? É muito legal. Você fica ali, na hora. Então, você ter essa, vamos dizer assim, essa estabilidade é uma coisa que o nosso corpo precisa, nossa psique precisa. O Heráclito e o Parmênides já discutiam isso lá atrás há 4 mil anos. Então, é aquilo que eu falei. O mudar não é bem-vindo. O nosso mundo, o nosso cérebro tenta dar ordem para o mundo. Por isso que a gente tem aqueles vieses inconscientes e as ilusões de ótica e tal. O cérebro tenta criar lógica, criar estabilidade e às vezes no caos, né? Então, eu vejo um pouco disso, dessa tendência. E ela é... Uma vez um chefe me disse que os melhores funcionários eram os preguiçosos. Porque eles eram criativos. Porque ele falava que eu era um pouco preguiçoso. Ele dizia assim, cara, você é preguiçoso, mas eu gosto de você. Porque você inventa um jeito diferente e melhor de fazer. Então, eu acho que é isso. Acho que as pessoas tentam simplificar o mundo. Hoje, a gente está tendo que lidar com uma realidade que vai contra isso. Que é respeitar a diversidade. Não levar tudo como padrão. Entender que as coisas podem ser diferentes e que elas não são estáveis. A pandemia mostrou isso, né? 11 de setembro já tinha mostrado. A pandemia foi o segundo grande evento mundial que mudou a forma do mundo. Então, eu acho que tem muito disso, Gustavo. Que vem da nossa fisiologia, da nossa forma de pensar, do nosso cérebro. Estabilidade. Acho que a questão de padrão, a gente gosta de padrões. Isso faz parte do nosso ser. Quando eu penso na gestão de pessoas e liderança, e aí uma das grandes dificuldades que eu vejo, com gestores de academia, com gestores de vários tipos de empresa, um dos grandes pontos que talvez chama a atenção dentro do setor de gerir pessoas, ou de fazer essa aproximação, é a entrega e o comprometimento dessas pessoas. E aí a gente está entrando, talvez, no comportamento que foi feito, no desenrolar dos projetos, que aí você deu a questão de criar um ambiente seguro, ouvir atentamente. Várias estratégias que você já mencionou aqui, eu imagino que geram o compromisso e o comprometimento dessas pessoas. Sim. Porque eu sou da opinião que o seguinte, ninguém vem para o mundo querendo fazer um trabalho meia boca. Acho que a gente veio com um propósito de trabalho. Ninguém sai de casa dizendo, hoje eu vou ferrar tudo e você vai dar de embora. Tudo bem, se você pensa que você vai sair para roubar, para matar, para fazer qualquer coisa fora... Aí é outro problema. Eu estou pensando em pessoas que saem de casa, que às vezes pegam um ônibus, pegam um trem, pegam um carro, ficam duas horas no trânsito, essas pessoas não querem falhar. Claro. E aí isso aumenta, de certa forma, a responsabilidade do líder. Porque se uma pessoa, naturalmente, ela é comprometida com algum tipo de resultado, seja na sua fé, seja na sua família, você quer ser um mau pai, uma mãe ruim para os seus filhos, não, a gente quer ser bons pais, boas mães. Mas, vira e mexe, a gente se depara numa situação seguinte, olha, mandei embora porque essa pessoa não é comprometida. Não existe o comprometimento ali dentro. Eu vejo isso nas academias, vejo isso nos gestores ali. Cara, é muito difícil arrumar gente comprometida. Aí, qual que é a dica? Você não pode virar e falar assim, beleza, no processo de contratação você põe lá um checklist. Você pergunta, só pessoas comprometidas. Você é comprometido? Sim. Opa, já passou num teste fundamental. Você manda lá um cheque em comprometimento. E depois, no dia a dia, você não ouve atentamente, você não constrói, você não vai lá e faz um trabalho. Como que eu resolvo essa equação? O que é uma pessoa comprometida e qual o papel do líder nessa gestão do comprometimento, EGE? Boa pergunta. Bom, não sei se eu consigo responder de uma maneira resumida, mas eu vou colocar aqui, vai, de uma visão geral daquilo que a gente acha que hoje já está provado que é assim mesmo. Comprometimento é um estado de espírito, né? Então, assim... Então, você não nasce comprometido, você está, você está naquele momento. É, o comprometimento é uma coisa que nasce dentro da gente a partir de uma conexão que a gente fez com algo que tem valor. Ponto. Então, logicamente, quando a pessoa entra num novo emprego, ela está super comprometida, porque ela foi escolhida. Daí a importância de ter um processo seletivo bem feito, que as pessoas entendam que ela foi escolhida. Ela não foi a primeira opção que passou na porta e ela entrou. Que ela é uma pessoa diferenciada, porque poderiam outras pessoas ter entrado e não entraram, ela que entrou. Ela vai ter a chance de mostrar todo o valor que ela tem, que é aquilo que ela imagina que as pessoas viram, né? E por isso a contrataram. Ela imagina que ela vai poder realizar sonhos a partir daquilo, que ela não conseguiu realizar em empresas anteriores. Que ela vai encontrar um espaço onde ela vai poder ter mais tranquilidade para trabalhar. Onde alguém vai enxergar nela todo o valor que ela tem. Ou seja, tem uma série de coisas que ela imagina ali. E principalmente, se ela está algum tempo sem trabalhar, putz, eu vou conseguir pagar minhas contas. Porque tem um monte de carnê vencido, tá? Então veja, porque tem um risco aí, né? Perder a casa, ter problema na justiça, ter processo, etc. Então ela não quer, ela quer se livrar disso, ela quer ter prazer, ela não quer ter problema. Claro. Então esse comprometimento inicial vem daí. Na medida que ela começa a conviver com a realidade e ela não percebe que existe uma contrapartida. Por exemplo, ela tem uma imagem sobre quem ela é. Mas ela está tendo dificuldade de realizar aquele trabalho que você deu pra ela. Não porque ela é incapaz. É porque o aprendizado às vezes não é tão rápido. Às vezes a forma como se faz aquilo na tua empresa é diferente do que ela viu anteriormente. Então, se não houver um trabalho muito focado de prepará-la, recebê-la, fazer a integração, treiná-la, ensinar aquilo que é particular daquele ambiente, alinhar expectativas, mostrar que você continua disposto a ouvi-la como ser humano, como pessoa, não é nem como profissional. Ela começa a desengajar. Porque ela não está no centro da atenção ali. Como é que se traduziria a palavra engage, de inglês para o português? O engage é envolvido, é dentro do assunto, é totalmente engajado. O engage é engajado. Esse é o sentido do engajamento. Ou seja, é uma pessoa motivada, engajada. É uma pessoa que coloca todo o seu esforço à disposição de alguma coisa que tem sentido pra ela. Esse é um grande erro nosso como empresário. Eu me coloco nisso também porque eu não sou perfeito. Eu também tenho defeito, como qualquer um. Eu também falho, falhei muito e aprendi com os erros um pouco. E trabalho com isso. Acho que essa é a minha vantagem. Faz parte da nossa vida. Faz parte da nossa vida. Mas assim, a gente sabe que, por exemplo, muitas vezes a gente se desengajou, você se desinteressou. Por quê? Porque aquela pessoa, aquele ambiente, aquela coisa, te frustrou naquilo que você imaginava. Mas poucas vezes a gente para pra entender que uma parte disso é porque eu não tinha as habilidades necessárias pra fazer aquela tarefa e também não soube pedir pros meus líderes, chefes, etc., ou explicar pra eles qual era a minha dificuldade. Porque eu tenho autoestima, porque eu tenho vergonha, porque eu tenho uma... A minha pergunta nisso, nessa relação, é o seguinte. Até que ponto que a responsabilidade é do líder e até que ponto a responsabilidade é do liderado? No fator comprometimento ainda. Eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo pra contextualizar aqui. Eu tenho uma frase que eu gosto do Roberto Aranjan, que ele traz, que define muito bem o que é o comprometimento dentro das empresas e da forma como a gente faz as coisas. Ele fala o seguinte. Comprometimento é uma função de participação. Então, cesão igual função, abre parênteses, P, fecha parênteses. Até eu lembro disso, fazendo a metanóide com o Roberto, ele trazendo essa fórmula matemática. Ele falou assim, putz, fez sentido pra mim. Aí ele pressiona. Quanto mais comprometimento você quiser, mais participação você tem. E você trouxe vários elementos de participação e faz sentido, né? Porque engaja esse cara. Como é que você engaja esse cara? Conversando, escutando, preparando, pá, não sei o quê. Você falou de treinamento, eu queria falar disso daqui a pouquinho, mas é uma relação muito forte, né? Sim. Então, você líder tem uma responsabilidade muito grande. Porque você precisa se preparar. Gosto muito do John Maxwell, ele fala o seguinte. Só lidera quem está preparado pra liderar. Então, não é só você estar numa função de líder. Você foi promovido, chegou lá, beleza. E agora? Se capacite primeiro. Não fique esperando a coisa acontecer. Porque a hora que você vê que o seu colaborador, ou com o seu liderado, ou seja lá quem for estar no teu organograma de trabalho ali, ele não está fazendo aquilo que você tem expectativa de fazer. Sim. Antes de mandar ele embora, né? Fazer uma demissão porque ele não é comprometido, pô, veja o que você fez. Exatamente. Exatamente. Então, a pergunta é, até que ponto? Qual que é a responsabilidade do líder nessa questão toda? Estou botando muito na conta do líder, né? Mas acho que... Você está coberto de razão. A gente vive num país... Vamos colocar as coisas, os pingos nos is aqui, né? Nós vivemos num país e esse país tem uma cultura e tem uma visão de mundo. Nós criamos uma visão de mundo. O Brasil não é um país que estimula que as pessoas cuidem de si mesmas. Apesar de parecer. A gente sempre acha que o governo tem que resolver as coisas pra gente. A gente sempre acha que vai ter um político que vai salvar a nossa pátria, vai salvar a pátria, vai resolver tudo. A gente sempre acha que a lei tem que controlar tudo, né? Por isso que nós... Mas já está cheio de lei suficiente, hein, né? Nos Estados Unidos e na Inglaterra tem o Common Law, que é diferente do sistema jurídico brasileiro, né? Que a gente veio do ramo francês, né? Então, assim, tudo tem que ter uma lei pra alguma coisa. Outro dia eu vi que estão pensando uma lei pra que qualquer anúncio tenha que ter o salário. Vai ser proibido colocar um anúncio de emprego sem o salário, sem publicar o salário. Precisa de lei pra isso? O simples fato de que eu tenho menos candidatos quando eu não publico o salário, que de fato acontece... O mercado decide, né? Já decide, entendeu? Então, assim, acho que tem essa questão que tem muito no Brasil. Nos Estados Unidos não é assim. Em outros países, onde a pessoa... Existe uma cultura de eu cuido de mim. Eu cuido de mim. Eu sei cuidar da minha família. Cuide de si. Cuide de si, cara. E o governo... Tenha responsabilidade, assuma a sua responsabilidade, vão pra cima, lidere sua vida. Exato, exato. Então, assim, nesses países fica mais fácil de fazer isso que você tá falando. Então, olha, eu tô sentindo necessidade disto. Então, eu chego pro meu chefe e peço, digo, olha, eu não tô conseguindo, eu tô tendo dificuldade aqui e ali. Então, tem esse fator. Agora, a liderança situacional, um modelo criado pelo Kenneth Blanchard e pelo Paul Hersey em 75, que até hoje é muito utilizado, a gente usa nos nossos programas, mesmo eles reconhecem que é assim, nem todo mundo entende como se processa a evolução numa competência. Ou seja, nós não aprendemos isso na escola, não ensinam isso pras crianças. Ou seja, que uma competência tem etapas de... Isso deveria ser lei. Pronto, tem uma boa lei. Isso poderia ser ensinado. Você tem que botar empreendedorismo na escola, você tem que colocar liderança na escola, você tem que colocar matemática. Mas num país onde o empresário é bandido, então é meio complicado, né? Já mudou muito, mas ainda se pensa assim. Então, assim, você pega lá, você chegar no nível máximo de uma competência, numa atividade, você passa por algumas etapas que são muito similares de pessoa pra pessoa, não muda. As reações são muito semelhantes. Então, quando a gente diz isso pras pessoas, não só pros líderes, quando eu treino liderados e líderes nesse raciocínio, as pessoas começam a entender que é função delas dizer, nesta tarefa, eu não faço só essa, eu só faço outras, mas nesta tarefa eu preciso de mais orientação. A gente chama disso de comportamento diretivo do líder. Isso não significa que ela é incompetente, porque ela vai entender que nessa filosofia, nessa forma de ver as coisas, a cada tarefa, a pessoa pode ser avaliada em níveis diferentes. Ela pode, nesta tarefa, até num nível muito ainda inicial, precisar de orientação, direção, e numa outra tarefa, não. Ela pode estar num nível superior e o chefe reconhece isso. Então, quando as pessoas entendem isso, é um ha-ha moment. Você fala, ah, é assim? Ah, agora eu posso dizer, nesta tarefa eu não estou bem. Isso não significa que eu sou incompetente. Eu não estou conseguindo fazer esta tarefa. E, às vezes, é um pedaço de uma tarefa, não é nem uma tarefa inteira. É o que a gente chama de tarefa qualquer pedacinho de coisa que você tem que fazer. Então, vai, isso sim, eu acho que precisa ser ensinado. Precisa ser ensinado para líderes, ensinado para liderados, ensinado para todo mundo. É que as pessoas entendam como se processa o desenvolvimento de habilidades, de competências. Ele não é linear, ele não é... E ele mexe com o emocional da gente. É um fluxo, não é? É. E, muitas vezes, a gente tenta agradar as pessoas em vez de liderar as pessoas. A gente fica tentando, talvez por falta de habilidade, de conhecimento ou competência em algumas áreas, você vai para um caminho meio mais para o emocional, você vai para um caminho mais de mandar embora uma pessoa, você acaba se circulando por outras áreas. Eu queria fazer uma referência aqui, referência não, fazer uma comparação, e aí ver a sua opinião nesse item, que é o seguinte, qual é a maior empresa que você já deu consultoria ou você já prestou? Olha, a empresa que eu tenho... Número de pessoas, aquela que tem gente para caramba trabalhando. É uma empresa X, ela tem milhares de pessoas do mundo inteiro, milhares. E você prestou a sua consultoria lá e tal. Aí eu quero que você faça uma referência dessa empresa que tem milhares para uma academia de bairro, que tem 10 pessoas, beleza? Aqui você tem um gestor de uma unidade de 10 pessoas, uma academia, no caso aqui, e uma multinacional que tem um CEO, tem um gestor lá, que ele coordena 4, 5, 10 mil pessoas. Muito mais, é. Ou muito mais do que isso. O que muda na cabeça do líder ou do gestor nessas duas coisas? O que tem de coisas que são parecidas? Eu acho que você tem uma responsabilidade talvez um pouco diferente, papéis um pouco diferentes. Mas o que é muito parecido e o que é muito diferente? Tá, você está falando em gestão de pessoas. Gestão de pessoas e liderança, as duas coisas. O que a liderança está relacionada? É, eu gosto muito do Rancharan, e eu uso o Rancharan em vários dos meus projetos, programas, quando eu falo, por exemplo, de raciocínio estratégico, visão de negócio. Por quê? Ele diz assim, eu tenho uma frase dele que é assim, toda empresa é igual por dentro. Aí, ó. O senhor deu a resposta. É. Ele fala isso... Mas... Eu vou explicar. Ele fala isso porque ele é indiano e naturalizado americano, e ele pôde estudar graças à ajuda da família, que são comerciantes de sapatos lá na Índia. E ele diz que ele aprendeu muita coisa na loja de sapatos da família. Ele é muito grato à família, porque a família permitiu que ele estudasse nos Estados Unidos, que ele se formasse e fosse chegar a ser quem ele é. Então, ele diz assim, que ter essa visão de que em uma loja de sapatos você tem todos os elementos que uma grande empresa tem, só que no microcosmos, e ele se refere a negócios. Por exemplo, ele fala que todo negócio é baseado em caixa, giro, margem, crescimento e clientes. São os cinco pilares de qualquer negócio. E a gente usa isso nos nossos simuladores e tal. Ele está dizendo o seguinte, que existem princípios de negócio que estão naquela loja de sapatos em Bombaim, e está em uma grande montadora internacional. Os princípios estão lá. Os princípios estão lá, são os mesmos, exatamente. Só que a gente se encanta ou se enrola nos detalhes, nas firulas. Então, por exemplo, você precisa ter na sua loja de sapatos ou na sua academia gente que está motivada. Para você motivar a pessoa, você precisa da mesma coisa, numa grande empresa ou numa loja ou na academia. Você precisa oferecer para ela uma remuneração que seja adequada, condizente com o mercado. Você tem que oferecer para ela um ambiente onde ela se sinta bem, se sinta valorizada, respeitada, segura. Dentro dos limites que aquele ambiente exige. Você precisa dar para ela oportunidade para ela crescer como pessoa, aprender mais. Mas dentro daquilo que ela deseja, não que você deseja. Você precisa estar ali para orientá-la e ajudá-la quando alguma coisa der errado, porque vai dar errado, sem dúvida. Aí exerce seu papel de líder nesse momento. Deixe claro para ela quais são as regras do jogo. Não importa. Claro que numa grande empresa você vai ter todo um departamento. E processo para tudo quanto é lá, está escrito lá. Agora, numa academia, eu falei com você recentemente sobre isso, você pode fazer isso numa folha de papel de pão. Você pega lá o papel de pão, a gente fala lá papel de pão. Pega uma folha de papel e escreve aquilo que são as regras básicas do jogo. Defina claramente. É para a pessoa não ter medo de se arriscar. Porque às vezes as pessoas não fazem porque elas têm medo de ser mal interpretadas, de errar, de falhar. E se ela receber, tentar e receber uma porrada de cara, duas, três primeiras vezes, ela não faz mais. E aí você já perdeu uma grande coisa importante num negócio como uma academia, que é a iniciativa, que é a criatividade. A ousadia, porque a ousadia traz erros. Não é? E você se arrisca ao fazer isso. Então você precisa dar alguma garantia para as pessoas. Então não existe diferença em termos fundamentais. Mas, claro, se você quiser achar a diferença, você vai achar um monte. Alguém que está ouvindo a gente aqui vai falar Ah, Jé, mas tem um monte de diferença, né? Não, tem, claro. Uma grande empresa está sujeita à regulamentação de N coisas, inclusive internacional. O RH monta lá, tem as regulamentações, tem o RH que faz o treinamento ali, que o gestor vai ter que fazer ele sozinho. Claro, numa academia você vai reduzir tudo isso a um nível mínimo, mas você também vai estar sujeito a regulamentações, vai estar sujeito à exposição, por exemplo, a clientes, né? O que os vizinhos vão falar, o que a opinião pública vai falar, do mesmo jeito que uma grande empresa. Então, guardadas as devidas proporções, em termos de gestão de pessoas não tem diferença. Mas o líder numa academia, ele tem que concentrar muito mais essas funções. Você trouxe, nessa questão de concentrar as funções, vamos dar algo prático aqui para a turma. E aí serve para os gestores de academia, serve para os gestores, talvez, bandas de um homem só, né? Que às vezes a gente se sente muito solitário quando a gente está lá no campo, né? E você é músico, guitarrista. Inclusive, onde é que a gente acha o EG é tocando música? Fala aí para a turma. Vai ser dia 4 de setembro no TomTom aqui. TomTom e Moema. Mas você tem vídeos seus tocando? A banda é nova, não tem ainda. Como é que chama a banda? Chama Os Véi. Os Véi? É, Os Véi. Mas você não é tão Véi assim. Acima de 50, é tudo Os Véi. Mas agora os 50 é o novo 40, não tem essa. Acabou com isso. Mas tem que contar isso para os caras do outro time. Os caras que rotulam a gente. Eu estou quase 50, então eu sei bem como é que é isso. Mas a minha pergunta é a seguinte, falando para essa turma de empreendedores, gestores, líderes, que talvez se sintam sozinhos, dá alguma coisa prática para esse papel do pão, escrever no papel do pão coisas que não podem faltar no papel do pão quando o assunto é liderança e gestão de pessoas dentro do seu negócio. Acho que essa é uma dica que pode ser prática. Você mencionou brevemente aqui a preparação e treinamento. O que não pode faltar no papel de pão? Me dá alguns itens aí. Não sei se eu tenho isso... Antes disso, uma coisa que eu acho que é fundamental é assim, não ter medo de ser simples. Não ter medo da simplicidade, não ter medo de ser objetivo, de ser claro, de ser sucinto. A turma tem medo de ser isso? Muito, muito. As pessoas ficam... Acha que precisa contar a história da mexerica para poder fazer uma coisa que é... Falam de um manual, a pessoa já pensa naquele manual que ela viu uma vez, quando ela fez estágio no Citibank. Não vai ser igual. Cara, não vai ser igual. Ele vai pensar numa coisa que é uma folha de papel, numa pasta a quatro de elástico. Mas assim, não precisa digitar, não precisa estar com um layout bonitinho. Você pode escrever. Começa com o que você tem. Essa acho que é a segunda coisa. Começa com o que você tem. Eu falei recentemente também para um outro mentorado meu que ele tem restaurantes ali no Centro-Oeste. E ele estava exatamente nesse momento. Ele queria muito que a empresa, vamos dizer assim, preservasse os valores que vêm da família dele. Que fundou o restaurante e aquelas coisas todas. E ele ficava angustiado porque ele não via isso acontecer. Aí eu perguntei para ele. Tá bom, me conta. Onde que está escrito isso? Você me contou quais são os valores, como é que você acha que tem que ser o serviço no teu restaurante. Onde é que está escrito isso? Como assim? Sim, onde está escrito? Não está. Não, não está escrito. A gente fala para eles o tempo inteiro. Tá, mas está escrito em algum lugar. Não, então não existe. Então escreva. Não tenha medo de escrever o que você pensa. Olha, eu acho que, pegar de uma forma bem simples, o atendimento, recepção na academia, quando chega um cliente novo, tem que ser assim. Um, dois, três, quatro. Escreva isso e submeta isso as pessoas que estão trabalhando lá. Certamente você vai ouvir críticas, vai ouvir sugestões, vai ouvir reclamações e vai ouvir elogios. Mas é um caminho. É um caminho. Porque senão cada um faz o da cabeça dele. É, aí esteja pronto para aceitar novas ideias e ouvir as pessoas. Isso é importante para o líder. Porque quem está ali na linha de frente, às vezes tem uma percepção que a gente que está, às vezes, no back-office não tem. Então, outra dica. Seja humilde, escute, faça ajustes. Porque aquilo que foi produzido com a equipe, não só pela equipe, mas com a equipe, é mais fácil de ser implantado. Comprometimento, função de participação. Pô, aqui, definiu. Aí sim. Caramba. Entendeu? Então, assim, quanto mais essas pessoas puderem ver naquilo algo que elas criaram, melhor. Isso não significa que você... Comprodução, né? É, comprodução. Não significa que tudo o que elas disserem é certo. É bem diferente. Discuta também, né? Bota para a participação. Eu gosto muito daquela coisa de definir um campo, né? Eu lembro quando o Tiago, meu filho, foi... Entrou na fase do ensino médio, ele tinha que passar, escolher uma escola, né? E a gente sabia que a escola dele não tinha ensino médio, ele tinha que ir para uma outra escola. E eu fiquei angustiado, minha mulher também, porque ela achou que eu ia querer que ele fosse para o Bandeirantes, que é onde eu estudei, e ele não tinha perfil Bandeirantes. Ele é completamente o oposto disso, de uma pessoa que se dá bem em um colégio como esse. Aí fomos consultar os amigos, um amigo educador falou, ó, faz o seguinte, escolhe algumas escolas e deixa ele ir lá e escolher. Escolhe algumas escolas que vocês acham que seriam boas escolas para ele. Então a gente escolheu algumas e eliminamos outras, inclusive algumas que ele queria ir. Não falou, não, essa não. Mas nessas daqui você pode. Escolas que tinham, inclusive, amigos dele que estavam indo, iam estudar lá. Ele foi e visitou todas e escolheu uma. Quer dizer, nós delimitamos o campo, mas nós não dissemos para ele, você vai para... Agora escolhe qual que é a melhor opção. Escolhe, ele foi, visitou, foi lá, encontrou os amigos lá, encontrou os professores, foi lá na sala de aula, viu o ambiente e tal. Escolher uma foi a melhor escolha do mundo. Ele adorou a escola, foi ótimo para ele. Isso em termos de organização numa empresa, se você está pensando em criar um ambiente onde você vai dar autonomia, confiança e criar esse lá, você pode dar alçadas para as pessoas que estão ali? Até aqui você pode ir, até ali não pode? Existe uma falácia da participação que eu acho que é muito... É muito uma coisa que tem a ver com uma pseudo-democracia, entendeu? Que é assim, principalmente a juventude, quando às vezes inexperiente e tal, entra em funções de liderança, acho que tem que compartilhar tudo, né? Ah, tem que compartilhar tudo, reúne todo mundo, tudo é por comitê, decidido em comitê. Cara, está errado isso. Porque, ao contrário, pessoas esperam que os líderes deem direção, principalmente naqueles assuntos que elas não sabem. O líder, ele é muito importante na hora que ninguém sabe para onde ir. E muitas vezes isso acontece. Então, espera-se que o líder faça isso. Então, perguntar para elas o que elas acham que tem que fazer é contraintuitivo. Isso não significa tomar uma decisão autocrática sem consultar ninguém. Não é isso que eu estou dizendo. Mas a gente pode estabelecer, por exemplo, um campo para jogo. Então, essa seria uma outra dica. Tá, você tem dúvida, tem algumas coisas que não estão claras, então, defina um campo. Fala, olha, dentro desse assunto, eu acho que tem alguns limites aqui. Tem limite orçamentário, tem limite de tempo para decidir. Nós temos que fazer isso por nossa conta, não vamos contratar ninguém para fazer. Defina as regras. Chama as pessoas e fala, olha, dentro destas regras, o que a gente pode fazer? É isso. E facilita, facilita a discussão, facilita a construção. Mas eu sinto muita falta, Gustavo, você sabe, eu já repeti isso aqui várias vezes em outras ocasiões, para você, para outras pessoas, que os pequenos negócios não formalizam. Eles não escrevem. E aí, eles perdem muito do seu know-how, porque existe um know-how prático, um conhecimento tácito em qualquer negócio que você desenvolve, que a comunidade, o negócio desenvolve ao longo do tempo. Isso é um asset, isso é um valor. Isso vem pela insegurança mesmo do gestor, você acha? Eu acho que... Porque pode ser, se for desorganização, beleza, vamos organizar. Cara, eu acho, eu interagi com americanos, você sabe, trabalhei com empresas americanas e tal. Os americanos, eles são mais formais, eles formalizam mais, eles põem no papel, eles, sabe, eles definem, eles, sabe, deixam claro, é sem frescura, sabe. Olha, é isso, isso, isso tá aqui, tá escrito e tal. Eu tive um chefe que... E só fazendo um comentário sobre isso, algumas vezes, se você não tem, o cuidado deve ser assim, introduzir aos poucos, né, porque de repente você chega, passa um mês, sai do teu negócio, registra tudo, aí chega lá depois de um mês com uma barça, né, com um manual, falando assim, galera, a partir de agora, puf! Aí complicou a vida, nossa, agora um pede demissão, outro não quer ir mais, tal. Para você ter ideia, tem uma coisa... Faz aos poucos, né, registra. Uma coisa muito simplória, né, nesse caso, uma coisa que a gente conhece bem, um organograma. 99,9% das vezes que eu vou fazer uma mentoria com empresários, com pessoas que têm negócios próprios e tal, eu pergunto, cadê o organograma? Porque, vai, tem conflitos entre diretores, entre gestores, padadá, papapá, tá bom, cadê o organograma? Que é o primeiro, a primeira forma de definir relações dentro, hierárquias de comando dentro de uma empresa. A antiquada, mas é a primeira. Não tem, cara, então, como é que a gente vai começar... É nível de sociedade, acordo de cotistas, né? Como é que a gente vai discutir isso, né, com gestores e explicar e definir limites, parâmetros, etc.? Nós não temos nenhum desenho de como isso tem que ser. Dessas responsabilidades, né? Falta, eu acho, que essa disposição para formalizar. E eu tenho, para mim, que é uma questão cultural. Brasileiros, nós no Brasil, somos mais negligentes com isso, muito negligentes. Não escreve. É, eu acho que a questão cultural é uma, e a questão de ou eu faço tudo ou não faço nada é outra, né? Porque aí traz a insegurança, traz aquela construção que pode ser muito complicada, é difícil, eu já não tenho na minha essência, assim, essa cultura de querer o processo, de querer a coisa bem desenhada. E, às vezes, a gente se esconde por trás da bagunça, né? E isso é confortável, você está ali, está ali e tal, fazendo o seu negocinho, de repente, você... Mas eu já te falei isso antes. Aí o cara fala assim, como, quando que você me falou isso, né? Exatamente. Aí eu te falei, aquele dia lá, aí fica aquele converso sem pena em cabeça, não tem nenhum registro, não tem nada. Eu acho que tem um pouco de preguiça, sabe? Eu acho que tem um pouco de preguiça dos gestores. Coitados, o gestor brasileiro é um cara, é um herói, né? Uma heroína. Porque tem, tudo é contra, né? A gente, o empresário brasileiro. Você tem uma carga tributária gigante, uma regulamentação insana que não faz sentido. Tudo vai contra você empreender, né? E o que deveria nos dar o direcionamento para se organizar. Porque a gente não pode ser improdutivo. E quando você não tem organização, você fica improdutivo. Você já tem tantos elementos para que a coisa não funcione. Então... Você não pode deixar aqui coisas que estão no seu controle e te levar para o lado. Eu estou falando isso porque eu acho que é importante reconhecer isso. Está certo. Nós somos um país que tem condições adversas para o empreendedorismo. Agora, por isso mesmo que a gente tem que se esforçar para poder ser melhor em outras coisas. Organizar, fazer isso que eu falei, eu sempre gosto de colocar nesses termos que eu disse aqui. Comece pelo simples. Não fique inventando moda. Faz uma coisa que cabe no seu bolso, cabe no seu tempo, que você se consegue fazer. Para não achar que eu sou insensível com as dificuldades de um empreendedor. Eu não sou. Eu sou bem empreendedor também. Então, assim, comece pelo básico, comece pouco, mas comece por alguma coisa. Quanto mais... E sem dar desculpa, né? Porque não tem tempo, cara. Faz um pouquinho todo dia. Mas eu não tenho tempo. Entendeu? Não dá. Se você fizer um pouquinho todo dia... Agora você deu uma deixa que veio aqui, que é um pouquinho todo dia, né? É. Sabe no esporte o que é um pouquinho? O menor indicador possível no esporte, na natação, que significa uma evolução daquilo que você está... Da onde você está e para onde você vai? Sabe qual que é? Não. Um centésimo de segundo. Então, você... Eu vou querer abaixar um segundo. Não, cara. Eu não quero abaixar um segundo. Eu quero abaixar um centésimo. Um centésimo, então. Se eu pego um centésimo, cara, dê um passinho para diante. Mais um. E mais um. No final, cara, você acumulou. Você é um exemplo. Você já falou várias vezes dos teus treinos, que você anotava. Se você tem o caderninho, então, inclusive com as anotações dos teus treinos, lá atrás, antes da medalha. Exatamente. Então, isso é um bom exemplo para a gente de como é uma evolução gradual. Se a gente começa de pouquinho, fazer um pouquinho todo dia, vai somando isso, vai guardando e valorizando aquilo. É simples, mas é seu. É a tua história. Mas, inclusive, eu tenho um livro chamado um centésimo de segundo. É. E vou te dar ele hoje aqui, mas eu não toquei na mesa, mas eu vou te dar na saída aqui. Tá bom. Ué, eu já ganhei uma caneca. Ah, você ganhou? Eu sou um sprinter. Sprinter, faça uso e persistir. Faça uso e persistir. Muito legal, muito legal. Eu queria caminhar aqui. Eu lembro, nossa última conversa aqui, a gente teve... Você falou da... Era a pizza que você trouxe lá? É, uma pizza. A pizza era de contratação... De que que era? É, a pizza da gestão de pessoas. Tá, então vamos falar da pizza e depois eu quero falar de... Ou você quer falar de contratação e treinamento antes? Você que sabe. Mas o que que cabe na sequência? Eu vou começar falando da pizza. A pizza é legal, a pizza tem que... Ó, turma, papel e caneta na mão agora. Vai, papel e caneta na mão. Porque eu sou gordo, eu gosto de comer e falar de pizza me dá prazer. Tem quantos pedaços essa pizza? Tem quatro pedaços essa pizza. Pronto, aqui, mussarela... Às vezes eu faço essa pizza um pouco diferente, dependendo do público. Mas eu acho que aqui, essa categorização vai ser bom. A pizza, é pra lembrar, gente, que gestão de pessoas não é uma coisa complicada. Ela só tem alguns passos importantes e quatro áreas que a gente não pode descuidar. A primeira é o seguinte, é a contratação. Você tem que fazer uma atração e uma contratação que seja de acordo com o teu negócio. Erros comuns, deixar pra buscar candidato de última hora. Porque o recrutamento é uma das coisas mais árduas que existe. Porque você tem que ir ao mercado, atrair esses profissionais, pra que eles te mandem os currículos, ou entrem no teu site, preenchem uma ficha de emprego. Então, isso demora. E quando você trabalha com uma estrutura de chuta... E a turma não... É, isso. A turma não tem RH. Ó, RH, eu quero um cara de vendas, um carro de atendimento, um cara de não sei o quê, e ir pra daqui três semanas. Então, quando você é um empresário, tem uma academia, tem um negócio e tal, você precisa... Uma pessoa sai e as pessoas saem, às vezes, sem avisar, com muita frequência. Você fica na roça, né? Como diz na minha terra, né? Você fica na roça, você fica sem ninguém. Então, o que você faz? Você pega o primeiro que aparece. Esse é o primeiro grande erro nosso como empresário. Então, a gente tem que preparar essa primeira parte, pedaço da pizza, pra que ela seja bem feita, mesmo que em condições adversas. Mesmo que seja uma coisa de última hora, que aconteceu sem planejar, não foi você que mandou embora, a pessoa que pediu demissão? Então, você precisa ter a pasta de primeiros socorros, que você sempre fala, né? Que é uma pasta... Eu sempre falo, não, você ensinou pra mim, pô. Falo porque você me ensinou. Você não fala mais isso? Mudou o nome? Não, é... Pasta de... Ó, turma, pasta de primeiros socorros. O que é isso? Fala pra Deus. É pra você guardar e ter sempre com você alguns currículos, fichas, contatos de pessoas que você identificou, mesmo sem necessidade. Então, procurar gente boa não é uma coisa que a gente faz quando precisa. É uma coisa que a gente faz todo dia. Então, essa é uma dica muito prática essa, né? Porque você faz o seguinte, olha, você... Eu não estou contratando hoje, não tenho vaga nenhuma. Qual que é a dica que você está dando? Entreviste pessoas, busque novos candidatos, vá atrás dessa pessoa. E aí sim, aí você coloca esses candidatos na pasta de primeiros socorros. Você tem ideia? Eu estou com um cliente, eu atualmente, que é uma empresa de varejo, com loja e tal, está abrindo uma nova loja. Para contratar um consultor de vendas, nós estamos já numa marca de mais ou menos 50 pessoas recrutadas. Ou seja, nós precisamos de 50 currículos para contratar uma pessoa, com qualidade. Porque senão você não faz uma seleção. 50 para um. É, 50 para um. O funil é muito pesado. São quatro vagas, a gente está atraindo mais de 200 pessoas. Já está acima disso. Mais de 200 pessoas. Para conseguir contratar, quatro. Mas por quê? Porque a gente não quer contratar qualquer pessoa. A gente quer contratar pessoas especiais que tenham o perfil. Então, definir claramente o perfil. Entender o que essa pessoa... Não só coisas que você consegue ver num currículo, mas que você consegue identificar numa entrevista bem feita, por eventos críticos, uma técnica que a gente ensina de seleção. Fazer uma prova situacional que indique para que a pessoa possa mostrar se ela tem as habilidades que ela vai ter que usar no dia a dia. Isso é uma coisa básica, mas que pouca gente usa. Não precisa ser psicólogo para fazer. Qualquer pessoa pode fazer. O que a pessoa vai fazer no dia a dia? Cria uma prova situacional e manda ela fazer. O candidato. Entendeu? Você consegue identificar muitas coisas. Se a pessoa vai trabalhar muito por telefone, fazer um teste por telefone. Para ver tom de voz, se a pessoa usa bem o português, coisas básicas. Se ela é curiosa, se não é... Então, assim... Mas qual que é a pergunta marvada? Aquela pergunta que não pode faltar numa entrevista. Não, uma só. Não, vou te falar. Não, uma. Aquela. Essa aqui, faz essa. Eu vou te falar o que é a pergunta que deveria abrir todas as entrevistas. Que é por... Como você sabe, eu falo aqui. Falei aqui. A gente usa o método de entrevista e seleção por eventos críticos. Que é um jeito de entrevistar diferente. Então, é... E para você fazer essa entrevista, você precisa fazer a pessoa entrar no clima. Entrar no clima. É, entrar no clima. Isso é legal. Entrar no clima é legal. Todo mundo entende isso aí. O entrar no clima da entrevista significa... Eu estou aqui para ouvir quem você é. Se você vai me servir ou não, não importa. Isso. Eu quero saber quem você é. Esse é o clima. E para a pessoa sentir isso, a primeira pergunta é... Me conta. Qual foi o melhor... O maior sucesso que você já teve na sua carreira? O maior sucesso da sua carreira. Quando a pessoa te conta isso, ela começa a descrever... É legal isso, né? Ela tem que... Ela... Buscar ali... Porque essa técnica, ela busca fazer com que a pessoa te conte histórias. Ao invés dela ficar inventando... A gente chama... A gente fala de romantizar, né? Ela não fica romantizando, ela não fica teorizando. Ela te conta histórias. E a primeira grande história é que eu peço para a pessoa contar... É isso. Qual foi o melhor... Na sua opinião, o maior sucesso que você teve na sua carreira? Isso é muito legal. Quando a pessoa te responde isso, ela te fala um monte de coisa. Aí você já vai pegando e vai circulando ali dentro. E aí eu vou fazendo outras perguntas, também baseadas na mesma técnica, para afunilar... Como é que chama a técnica? Técnica de entrevista por eventos críticos. Eventos... Eventos críticos. Eventos críticos, isso. Que é super simples, mas não se ensina em nenhuma escola de administração. Isso também é um absurdo. Pô, isso aqui a gente vai fazer um podcast só sobre essa técnica, meu. É, podemos ensinar. Então, assim... Mas já está dada a largada aqui. A primeira pergunta é essa. Qual é o maior sucesso que teve na sua carreira? Isso faz com que a pessoa te traga o padrão dela de sucesso. Você vai contar para você qual é o maior sucesso que teve na carreira? Meu, você vai ser... Nós vamos gravar quatro podcasts aqui. Você vai me contar a história. Eu vou explorar. Eu vou te perguntar. Você explorou lá no seu podcast. E cada vez que você... Manda o seu podcast. Como é que é o podcast que a gente fez? É, Live do Egea. Live do Egea, tá? E no YouTube. Coloca Live do Egea e no YouTube que fica legal. Então, quando você faz isso, você define o padrão. Então, você consegue entender qual é o padrão que ela define para ela de sucesso. O que ela chama de sucesso. É lógico. E ela te posiciona. Então, você começa a entender uma série de coisas. E a partir desta resposta, você faz outras perguntas. E o ouvir ativamente, ela faz total sentido nesse momento. Total sentido. Porque você está aqui íntegro. Essa é uma técnica que funciona quando você não fica interrompendo a pessoa durante a entrevista. Você faz perguntas para direcionar. Mas ela vai ter que sentir que todo o foco está nela. E aí ela fica empolgada. E aí ela conta. E ela vai contar. Ela vai contar. E nessa técnica, as pessoas chegam a demonstrar na tua frente qual é a atitude delas no mundo real. Elas entram num estado de... Como se fosse de uma hipnose em vigília. A neurolinguística explica bem isso. A PNL. A pessoa, ela começa a contar. E ela entra na história. E ela se comporta como ela se comporta no mundo real. Isso em mãos erradas. Essa técnica. É PNL. Todo mundo fala a mão da PNL. Eu acho sensacional. Eu gosto também. Em PNL também. Eu gosto de PNL. Mas um comentário sobre contratação. Que é o primeiro passo. O primeiro slice aqui. A fatia da pizza está trazendo contratação. Que é para a gente formar um bom time. Claro. É o primeiro passo para formar um bom time. Eu estava vendo... Você conhece o Lou Holtz? Lou Holtz é um treinador americano de Notre Dame. Sim. Conheço bem o Lou Holtz porque ele... Michigan e Notre Dame eram nossos arquirrivais. Sim. E o Lou Holtz, acho que ele já até faleceu, treinador. Treinador muito renomado lá de Notre Dame. Aí uma frase dele, uma história dele é o seguinte. Ele falou, olha, eu já treinei times bons e já treinei times ruins. Mas eu sempre fui muito melhor com bons jogadores. Ou seja, os times bons dele tinham bons jogadores. E para quem conhece um pouco da história americana de recrutamento das universidades, ele é um recrutador, ele recruta o jogador para jogar na universidade dele. Ou seja, ele é um... Antes de ser treinador... Ele escolhe. Ele escolhe as pessoas e as pessoas escolhem ele. Claro. Então ele faz uma entrevista de mão dupla. Quando você vai recrutar uma pessoa, você... Tudo bem que você tem uma vaga e a pessoa gostaria de trabalhar ali. Mas ela talvez é uma pessoa que tenha cinco lugares que ela... Ela também escolhe o lugar. Para onde que ela vai? E nesse caso, imagina o seguinte. Você vai ser um líder muito melhor, só pegando um adendo nisso, se você tiver pessoas boas ao seu lado. Aí você fala assim, cara, esse cara só... Tudo dá certo na empresa desse cara. Por quê? Porque ele deu uma atenção para um primeiro item que traz o relacionamento e a produção e o resultado de uma forma aflorada, porque as pessoas são boas. Agora, ontem, eu tenho uma newsletter que eu faço no LinkedIn toda semana, que chama Tribo. É de uma iniciativa que eu faço com outros dois consultores amigos. E essa newsletter sai toda semana. Quem quiser, entra lá no LinkedIn e vai e encontra lá a newsletter da Tribo. E ontem eu soltei a dessa semana, eu sempre comento um dos artigos. E tinha um artigo falando exatamente disso. O erro é da seleção ou o erro é da liderança? Que eu achei sensacional. É do COO da Anga, do grupo Anga, o Ricardo, não me lembro o sobrenome dele. Muito bom o artigo e eu comentei a respeito disso. Por quê? Onde? Onde que está esse artigo? Está lá no seu LinkedIn. Está no LinkedIn. O grupo Tribo, essa newsletter e esse grupo da Tribo, é um apanhado de notícias que eu faço toda semana. Toda semana eu faço um apanhado de liderança e gestão de pessoas e publico. Publico lá. E aí faço um comentário sobre um dos artigos que está na lista da semana. E o dessa semana foi esse. Por quê? Porque eu achei legal. Ele coloca o dedo na ferida. Ele fala assim, cara, é assim, está certo, a gente erra muito na seleção. E é verdade, tem muito... Algumas pessoas até questionam a eficácia, o quanto mesmo uma boa seleção pode ajudar na gestão. Acho um pouco exagerado, mas eles falam. Agora, dizer que todos os erros que acontecem vieram da seleção é bobagem. Tem uma grande parte da culpa que é que está na liderança. Tudo bem, se você escolheu bem... As chances são melhores. As chances são melhores. Você tem o material humano necessário. Agora, se você colocar essa pessoa para dentro e gerir mal, cara, pode ser um campeão. Ele vai se dar mal ali. Porque ele não vai querer ficar com você. Mas a gente vê no esporte, a gente vê em empresas, a gente vê em qualquer lugar. Ele vai embora, ele não quer ficar. Incrível, incrível. E aí entra no segundo pedaço da pizza, que é treinamento. Então, o que é preparação, integração, treinamento, etc. Que é ensinar as pessoas aquilo que elas precisam fazer. Não imaginar... Simples assim, né? Tão simples assim. Ensinar... Não, repete. Ensinar as pessoas aquilo que elas têm que fazer. Eu não vou impor para elas, logicamente, o básico, talvez, do setor delas. Se elas forem pessoas altamente especializadas, existe uma experiência prévia, existe um know-how acumulado, existe um conhecimento, existe o jeito da pessoa fazer. No entanto, por mais capaz que seja uma pessoa, sempre vai existir um espaço para ela assimilar coisas que são típicas daquele ambiente. Perfeito. Então, você pode ir em qualquer lugar do mundo, você ser especialista em planejamento estratégico. Você entra numa empresa, existe um ritual de planejamento estratégico, existe uma relação entre as pessoas para fazer o planejamento estratégico, existem normas, regulamentos, softwares, dispositivos. Então, existe uma montanha de coisa que a pessoa tem que entender, tem que aprender para poder fazer o planejamento estratégico usando a experiência que ela tem. Por melhor que ela seja, pode ser formada na melhor universidade do mundo. Ela vai precisar entender como funciona aquele ambiente. Então, não abrir mão disso. Fala, olha, cara, eu te contratei porque você é genial, sensacional, você tem as habilidades, etc. Ao mesmo tempo, não é mas, é ao mesmo tempo, porque o mas, você sabe, né? O mas joga fora. Então, ao mesmo tempo, se eu não te ensinar, se a gente não te orientar nas coisas que são importantes aqui, você pode não conseguir mostrar todo o potencial que você tem. Então, tem o seu compromisso que nós vamos passar algum tempo te orientando, te ensinando, isso pode ser até um pouco chato para você? Sim. Pronto, eu alinhei. Isso aí salvaria muitos casamentos, né? Nem me diga. Aí ele fala, não entra nessa área. Uma área muito polêmica, muito polêmica. Tudo que é combinado, na minha família, lá na nossa, você também é do interior de São Paulo, assim, a gente sempre fala... Você de onde? Eu sou de Garça, né? Ah, é Garça, é verdade. Eu sou paulistano, mas a família é de Garça, do interior de São Paulo. E lá, a gente diz, o que é combinado não é caro. O que é combinado não é caro. Vamos combinar. É isso aqui. É isso que eu espero de você. Indicadores. Deixar conversado, bem conversadinho? É. Vamos conversar, bem conversadinho? O que eu quero de você? Como é que eu vou medir? Como é que eu vou te avaliar? A pessoa sabe. Ela não vai ser enganada. Aí volta naquele objetivo aqui. Seja objetivo e simples. O papel de pão. Isso. Cara, coloca três coisas que são, assim, inegociáveis de alinhamento. É. E aí, tem uma dica que é assim. Vamos imaginar que você não tenha isso pronto, mas que você queira fazer já. Você quer implantar. Você tem a tua academia, você quer implantar isso já. E você vai estar contratando uma pessoa. Monte com esta pessoa, peça a ajuda dela para escrever. Ela vai ser a pessoa que vai te ajudar a colocar no papel. Ela vai ter toda a disposição do mundo de fazer isso. Maravilha. Você vai dizer assim, olha, nós estamos aqui numa iniciativa de construir o nosso manual básico de operação e tal. Então, para cada atividade, a gente quer ter uma coisa muito simples, escrita e tal. Uma coisa simples. Muito bom. Dizendo o que se espera dessa atividade e como fazer. Queria que você me ajudasse a construir isso. Você pode? Posso? Claro. A pessoa não vai dizer não. Ela vai dizer sim. E ela vai registrar aquilo que estão dizendo para ela fazer. E aí você vai poder corrigir junto com ela. Você vai acompanhar passo a passo da execução disso. Então, na medida que ela for fazendo, você vai executando, você vai mudando, vai orientando. Inclusive, você vai descobrir coisas que você nem sabe. Você vai lá, você vai ler aquilo e fala que é absurdo. Mas quem está falando isso para você? Ah, porque é o fulano. Ah, então vamos conversar com ele já. Chama ele. Já resolve. Fulano, o que é isso aqui? Ah, tal, tal, tal. Puxa, eu não imaginei que fosse assim. Ah, como é que você imaginou? Eu imaginei assim. Então, vamos poder mudar. Já muda não. Que bom. Praticidade, entendeu? É. Praticidade é fundamental aqui para qualquer tipo de liderança. Terceiro, terceiro slide. O próximo slide tem a ver com motivação, engajamento e gestão de desempenho. Adoro. Motivação. Mas como é que a gente define isso? São os três? Então, vamos lá. Engajamento, motivação e gestão de desempenho. Porque para mim, essas coisas estão ligadas. Gestão de desempenho tem a ver... Indicadores. Não, gestão de desempenho. Indicador é diferente de desempenho. É, porque os indicadores estão dentro do desempenho, mas não estão mais assim. Se você desempenhar bem, você tem os indicadores para te guiar. É. Lembrando que em gestão de desempenho, uma palavra-chave é feedback. E todo mundo reclama do feedback. Por quê? Não sabe conversar. Porque o feedback é mal dado. Feedback é desrespeitoso e mal dado. Porque um feedback e uma gestão de desempenho não podem ser encarnados como um julgamento. A pessoa não pode entrar em uma reunião de gestão de desempenho achando que ela vai ser julgada. Se isso acontece, começou mal. A reunião de gestão de desempenho tem que ser um encontro para motivar e para engajar. Por isso que essas palavras estão aí. Independentemente se tiver que corrigir algo. Não. Sempre vai ter. Porque a pessoa espera isso. Todo mundo espera receber feedback. Para quê? Para poder se alinhar. E evoluir também. Então é incoerente achar que as pessoas imaginam que elas vão ser sempre elogiadas. Elas têm medo de não ser bem tratadas ali. Daquela orientação, aquele realinhamento, ser mal dado. Então, por exemplo, eu sou contra dizer que existe feedback positivo e negativo. Todo feedback é positivo. Não existe nenhum feedback negativo. Existe o feedback de reforço e o de realinhamento. O realinhamento seria o que eu chamei aqui de correção de rótulo. Correção de rótulo. Isso. Ou seja, e eu como profissional sei que eu preciso disso. Porque se alguém não falar isso para mim e está fora, eu espero que fale. Por isso que as pessoas pedem tanto feedback. Elas querem feedback. Se elas não tiverem feedback, elas podem estar indo pelo caminho errado e não conseguir provar quão bom elas são, não preservar aquele emprego. Elas não vão ter segurança. E isso normalmente está muito ligado à conduta. Você pega, por exemplo, no nosso setor aqui, você pega uma academia e o professor chega atrasado. Ou a gente tem um problema ali que a gente não fala, não chama para conversar ou não chama para fazer. Aquilo só vai incubando, incubando até explodir. Só piora. Aí você fica, vou esperar mais uma vez e ver amanhã para ver. Olha só, vai atrasar de novo. Ih, atrasou de novo. Está vendo? Eu falei que ia atrasar de novo. Aí não conversa, não vai, não alinha. Aí dentro tem uma série de práticas. E essa do feedback que eu falei, se eu pudesse dar uma dica concreta para a gente ir aqui de encontro com aquilo que esse podcast se propõe, seria um feedback é uma informação ou fato sobre o que alguém disse ou fez com a intenção de manter ou mudar um comportamento. Então, a própria definição já explica. É uma informação ou fato. Ela não é uma opinião, ela não é um julgamento, ela não é uma repreenda, ela não é um, uma, como é que chama? Um sermão. E pode estar relacionado, alguém disse ou fez, tem relação à conduta. Sim, exatamente. Por exemplo, então, ao invés de dizer assim, pô... Não rotular as pessoas. Pô, mas você está atrasado de novo? Sempre, não, sempre. Você está sempre atrasado? Sempre atrair? E piorou. Por que você está tão descomprometido com o teu trabalho? Nossa, ferrou. Aí é um julgamento. Então, essa é a diferença. O feedback é simplesmente dizer para a pessoa, fulano, percebi que, sei lá, nos últimos cinco dias, você tem atrasado no mínimo dez minutos. Me conta o que está acontecendo. Isso interfere no meu trabalho. Esse é o começo de um feedback bem dado. Exatamente, boa. Assertividade total. É, e aí, na medida que o papo for evoluindo, e é um diálogo, não é um monólogo, não é um sermão, não é uma repreenda, a pessoa não pode se sentir ofendida. Ela vai te dizer o porquê, por que aquilo está acontecendo e como é que ela acha que ela pode colocar isso de novo na rota. Às vezes, ela vai te dizer que ela não tinha percebido que isso era uma coisa importante ou que era uma coisa ruim, ela nem percebeu o que ela estava fazendo. Então, eu acho que isso demonstra como essa parte é importante. Eu não acho que gestão de desempenho seja algo desnecessário, eu vejo muita gente falando, ah, vamos acabar com a gestão de desempenho, ao contrário. Gestão de desempenho é crucial, só que ela tem que ser feita de um jeito. Mas como acabar com gestão de desempenho, acabar com o feedback? Acabar com gestão de desempenho como processo. Quais são os elementos de gestão de desempenho aqui? Gestão de desempenho como processo, como as empresas fazem hoje. Duas vezes por ano, as pessoas definem metas no começo do ano, depois fazem uma avaliação mid-year review e daí no final do ano fazem um feedback final com um balanço e uma pontuação. Esse método quadrado, burro, é que as pessoas são contra. Mas acabar com a gestão de desempenho não faz sentido, porque gestão de desempenho é o cerne da liderança. Todo dia eu estou fazendo gestão de desempenho, todo dia eu estou dando feedback para alguém, todo dia eu estou tentando ajudar essa pessoa a ser melhor. E não dando uma conotação de que isso é um julgamento. Eu não sou juiz, eu sou líder. Eu não estou julgando ninguém. E ninguém tem que entrar ali achando que vai ser massacrada ou massacrada. As pessoas vão entrar nessa reunião entendendo que quando eu chamo para conversar, ou eu estou chamando para fazer um reforço, dizer, olha, adorei esse comportamento seu, isso que você fez e tal, muito bacana. É um reforço ou um realinhamento e é uma conversa para entender o que está acontecendo. Porque ninguém, é aquilo que você falou, ninguém sai de casa de manhã dizendo hoje eu vou ferrar tudo e tenho certeza que hoje eu vou ser mandado embora, a não ser que queira. Acho que nesse sentido o medo e a insegurança de saber conversar ou ter uma conversa assertiva pode ser o grande vilão da história. Porque quando você vai conversar, você já queima a largada e já dá uma paulada e o negócio sempre desanda porque você está falando, está rotulando as pessoas e adjetivando. É, acho que tem sim um medo inerente de todos nós, de líderes e tudo, de falar com sinceridade. É, aí você vai. O último pedaço da pizza é a questão do desligamento. Eu coloco isso como parte da gestão de pessoas porque eu vejo que isso é muito mal feito nas empresas. O vulgo demissão, mandar embora. Ou quando a própria pessoa pede demissão. Eu colocaria aí o desligamento, ou seja, quando a pessoa terminou o ciclo dela dentro da empresa. Independentemente de qual foi a... Não importa. O importante é que a gente tenha um ritual e tenha um processo respeitoso, adequado, positivo nesse momento porque as outras pessoas estão olhando. E a maneira como um desligado é tratado indica muito quem a gente é naquele lugar. Então, por exemplo, a pessoa pediu demissão porque ela encontrou um emprego melhor. Claro que eu vou lamentar. Eu vou... Mas Deus parabéns também, né? Eu vou dizer para ela, eu desejo sucesso para você, queremos que dá bem e quero que antes de você sair, você nos conte a famosa entrevista de desligamento, que é uma coisa reservada. A pessoa faz isso normalmente com um profissional de RH dentro das empresas, mas pode ser com o próprio líder, se for um negócio pequeno. Me conta com sinceridade o que você acha que a gente poderia fazer para melhorar, para que a gente possa reter nossos talentos e ter um ambiente mais agradável de trabalho. E pega papel e caneta depois, né? É, você pode fazer isso como um formulário online, a pessoa responde e... É que nas empresas a gente faz isso como praxe do processo de desligamento, nas grandes empresas. Mas pode ser feito com uma empresa menor também. O desligamento, eu acho que é um momento em que, se você for mandar embora também, merece que você seja respeitoso. Por pior que seja, pior que a pessoa tenha sido, ela é uma pessoa, um ser humano, um profissional, que vai falar de você em outros lugares. Então, se você tratá-la bem, melhor. A não ser que ela tenha cometido um ilícito. Aí é uma outra história, né? Tenha roubado, tenha agredido alguém, isso acontece, né? Mas você já sabe qual que é a razão, né? É, então sempre buscar criar nesse momento um momento positivo. Porque faz parte também do ambiente, do ciclo que você cria com as pessoas na tua empresa. Hoje é, a gente já tá aqui uma hora e meia, cara, passou. Falei demais? Não. Você não falou demais, não. O Rafinha tá lá controlando. Falei demais, Rafa. Ele tá querendo aportar o botão aqui. Pô, esse cara não para de falar. Cara, só nessa pizza aqui, a hora que a gente entrou na pizza, a gente foi falando de vários outros assuntos aqui, mas a contratação, treinamento, gestão, desempenho, motivação e engajamento, né? E o desligamento, aqui tem assunto pra caramba. Tem coisas muito legais. Você trouxe... Isso é o que a gente chama de ciclo de gestão de pessoas, né? Eu simplifiquei um pouco, como eu falei, né? Mas é mais ou menos isso. Mas foi muito legal. Antes da gente encerrar aqui, e eu agradecer, né? Deixa aí teus canais de divulgação pra turma. Onde é que a gente acha? Como é que é? Onde é que está o Egeia? Tá. Eu não me lembro agora direitinho, mas o LinkedIn, eu acho que é o canal mais profissional, né? Marcelo Egeia. Marcelo Egeia M. Marcelo Egeia M. É, mas se procurar Marcelo Egeia lá, vai encontrar, né? Ou no LinkedIn. Eu acho que é o melhor canal pra gente se falar. Tem o Live com Egeia, que é uma... E tem o YouTube, e tem o YouTube, né? Mas tá ativo lá, né? Porque você deu uma parada e voltou... É, Marcelo Egeia Ser Total. É tudo junto. Que é o Live com Egeia, né? Que é onde tem a Live com Egeia. É YouTube barra Marcelo Egeia Ser Total, tudo junto. Ah, e felizmente agora a gente... Agora a turma te encontrou aqui nos nossos canais, um canal que tem gestores do Brasil inteiro, que tem empreendedores, que tem atletas, tem um monte de gente que tá envolvida aqui. E eu agradeço de coração aqui a tua... Imagina, eu ia te agradecer. Mais uma vez, né? Porque a gente já fez podcast no seu canal, no meu canal, em lives, e agora a gente faz aqui presencialmente, a primeira vez, né? Presencial, agradeço de coração. Foi um ótimo, ótimo mesmo podcast, ótima conversa. Eu que agradeço, Gustavo. Que vocês tenham sempre muito sucesso. Que as coisas que vocês promovem sempre tragam benefício pras pessoas e pro mundo. Parabéns, você merece. Turma, obrigado. Isso é uma honra pro Brasil, viu, Gustavo? Pelo amor de Deus, né? É isso. Marcelo Egeia, turma. Abraço a todos vocês. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.